Pro Music Sinto Viva Tá já te dado arrependido E a te dares de homem sem tu Conheço bem esse teu jogo Tudo isso é pra me ter de novo Pra começar com teus truques E me fazer chorar mais E se vai ver, já me cansei Melhor parar com esta cena Não sei porquê Tu estás a fingir Estou em outra De volta Em busca do meu ego Não sei porquê Tu estás a fingir Estou em outra De volta Em busca do meu ego Tu não vais ter de volta Meu toque, meu charme Foi, e se eu não tem mais volta Esqueça, esqueça, que existo Estou em outra Estou em outra Estou em outra De volta Em busca do meu ego Tu não tem mais volta Esqueça, esqueça, que existo Foi, e se eu não tem mais volta Foi, e se eu não tem mais volta Esqueça, que existo Não vai ser de volta Já diz tu, vai Obrigado.